Oi povo lindo, tudo bem com vocês? Apareção Margarida! Aproveitando que você está aqui assistindo esse vídeo, porque eu sei que você ama abertura de caixa, você corre lá no vídeo anterior que eu postei novidade de Natura Cronos, gente, eu não sei o que acontece, vocês não vão assistir o vídeo com conteúdo mostrando o produto que vai lançar, maravilhoso, contei para vocês tintim por tintim, fui lá correndo comprar no espaço digital para gravar, vai lá pelo amor de Jesus menina, e menino também, hoje nós temos abertura de caixa do Boticário Ciclo 11, eu ia pedir só umas coisas, na verdade uma coisinha, e aí a cliente pediu um produto assim que acabou o ciclo, a sorte que eu ainda consegui desconto, senão eu ia me lascar, mas tudo bem, então eu pedi umas coisinhas a mais, lembra que eu falei que eu não ia pedir coisas do Bob Esponja? Aí veio uma cliente bem no primeiro dia do ciclo do Malbec Icon, falou assim, ai Carol, eu quero creme de mão do Bob Esponja, então eu fui lá e peguei umas coisas, e daí eu vou mostrar para vocês, tá? Vou aproveitar para te convidar a se inscrever aqui neste canal, se você não é inscrito, e a me seguir lá no Instagram, arroba consultoria.carolmartins, eu vou ficar feliz de ter você lá comigo também, tá? Então vamos lá, gente, eu não tinha pego nada de Bob Esponja, a não ser as paletas, né? Porque achei que não foi o preço tão convidativo que poderia ser mais, mas lembra que eu falei que as cores eram lindas, as embalagens super legais, e aí como essa cliente pediu o creme de mão, eu falei, ah, eu vou aproveitar e vou pedir umas coisinhas, mas pedi bem pouquinho, gente. Então eu peguei uma geleia dessa para ter aqui, porque aqui no prédio tem muita criança, e aí tem muito aniversário, e as mães me chamam, Carol, eu preciso de um presente e tal, então para ter uma coisinha, sabe, gente? Então eu peguei aqui uma geleia, depois vou arrumar um espaço aqui, mas peguei uma geleia, na verdade, gente, eu precisava de uma amizade sincera, que me ajudasse a arrumar esses toques sem saber organizar tudo bonitinho as coisas. Amizade sincera, e é muito engraçado que as crianças chegam aqui, elas já sabem o cantinho delas, então aqui elas já batem o olho aqui e já procuram umas coisinhas, e aí vão, depois vão olhando o restante. Então eu peguei aqui um hidratante, que as meninas também olham direto ali na prateleira do hidratante, elas já chegam aqui olhando querendo, gente, muito engraçado. Menininha de oito, nove anos, e chega aqui com a mãe já louca para comprar. Gente, cheirinho de abacaxi, tá? Tanto quanto aquela geleia, quanto o hidratante mesmo, cheirinho de abacaxi, suquinho de abacaxi, entendeu? Então, peguei só um, tá? Não peguei mais, não. Ah, e a geleia, eu não sei se eu mostrei para vocês, eu adorei essa cor aqui da tampa, com o verde, ficou bem bonito, né? É uma geleia mesmo, tá? Bem cheirosinha. Aí do Bob Esponja, o cheiro, ele é bastante evidente, viu? Peguei também um hidratante corporal de bisnaga, que eu também vendo bastante para aniversário de presente. Ai, Carol, o que você tem aí para presente? Então vou colocar aqui, que chama atenção. A minha cliente pediu um creme para as mãos, que falou que a menina dela estava doida, querendo, querendo, querendo. É pela embalagem, né, gente? É fogo, bonitinho, ó, gracinha, chuchuzinho, né? Aí ela pediu, e pediu, não pediu nada, ela só pediu esse, deixa eu pôr até aqui, tem umas outras coisas dela para entregar, aí entrego junto. E eu pedi um lip tint do Bob Esponja, eu pedi o rosa. Vamos ver? Aqui, ó, um rosa que parece vermelho, né? Mas como é lip tint, fica só aquela corzinha, assim, né, na boca. Então eu peguei. Tem cheirinho de abacaxi? Não dá para sentir, não, tá? Que eu não vou tirar e puxar tudo, gente. Então, do Bob Esponja foi isso, foi o que eu falei para vocês. Eu pedi o dela ali, e pedi isso daqui a mais. Só um itenzinho, eu tô aqui, ó, no cantinho, falando com vocês. Tô guardando o lip tint ali com os batons, que fica ali, ó. Viu ali? E aí, tinha promoção de batom. Eu sei que faltou batom, porque apareceu lá. Se eu pedir, não sei o que, depois eu preciso ver se eles vão descontar, que é uma novela, né? Você faz o pedido, demorou para faturar, quando faturou, tava faltando. Aí eu não sei o que que tá faltando, mas depois eu vou olhar. Tinha promoção lá do batom, né? Batom líquido, aí eu peguei. Ah, Diamond. Gente, ó, esse Diamond tava lá. Dois, pelo preço de um, acho que é isso. E aí... Que lindo, gente! Isso é muito bonito! Ah, meu Deus! Eu amo brilho! Ó, batom líquido Diamond. Líquido, é... Ácido poliglutâmico, ácido hialurônico, 24 horas de hidratação, super brilho, multifuncional, lábios, olhos e rosto. Que legal isso! Meu Deus do céu! Validade de 2027, viu? Dois de 2027. Olha que lindo! Ah, gente... Não gosto de gloss, mas eu vou pegar um pra mim. Desculpa. Já dei uma olhadinha aqui. Mas é tudo certo. Ele é bem fininho. Desde que lançou, eu não tinha pego. Nossa, mas eu gostei porque ele não é grudento, gente. Vamos ver. É que eu passei iluminador, né? Mas depois eu vou ver ele, como que ele fica. Não vai dar pra ver, eu tô com o iluminador do Bob Esponja aqui. Mas tá bom. Mas, ó... Nos lábios, é bem fininho, bem fininho. Hum! Gostei. Porque se eu quiser dar só um brilhinho, ele não fica melequento. Eu não consigo usar nada melequento. Não parece que eu tô com nada aqui, ó. Não tá a cor dele real, porque, gente, eu tava de batom já aqui por baixo. Tava saindo já, mas eu tava com o terracota orquídea, tá? Mas esse é o Diamond, a cor Glow, tá, gente? Só pra vocês saberem. Bem lindo mesmo. Um brilhinho bem sutil. Aí eu peguei dois desse. Cadê? Ó, o outro. Glow 2. Não tem aqui. Glow 1 e Glow 2. Não sei, porque tá assim. Isso aí que, ó, qual a diferença, vocês sabem, gente? Porque parece ser igual. Ó, esse é o 2 e esse é o 1. É igual pra mim, tá? Só que na caixa tá diferente. Enfim. É que a gente conversa aqui, né, gente? Conversa com história é assim, gente. Aí pedi esse. Pedi Gourmand Berry. Não tinha muitas opções. Bonito, hein? Também esse. É um rosa queimado, fechado. Também validade de 8 de 26. Também tá boa. Esse é líquido mate. Nunca usei os líquidos mate da Make B. Vocês já usaram? Vocês gostam? Conta aí pra mim a experiência de vocês. Mate é 24 horas de duração. Cor intensa, longa duração. Aí tem mais aqui. Deep Rosé, exótico e rosé. Vamos lá. Deep Rosé, eu peguei 2. Engraçado, aqui no Deep Rosé também tem 1 e 2. Essa cor aqui é uma cor que eu vendo bastante, ó. Um rosa clarinho. Aí eu peguei 2 unidades, mas eu não sei por que que tá aqui. Deep Rosé 2. E são iguais. Alguém me explica essa situação que sabe mais que eu, porque fiquei confusa. E mais um aqui que é o Exotic Rose. É um rosa, tipo aquele, só que um pouquinho mais rosa. Ó. Tá vendo? Um um pouco pro laranjinha, um outro um pouco pro rosinha mesmo. E é isso, tá? Aí, gente. Quem ficou aqui até agora comigo, aí eu descubro quem gosta de mim, mesmo quando eu tô cansada, assim. E meio aleatória. Quero descobrir quem gosta de mim. Coloca aí nos comentários a palavra amostra. Coloca amostra. Coloca aí amostra. Que eu vou saber, hein, se você tava aqui comigo. Por quê? Nós não falamos de amostra, o Boticário falou assim. Ah, é? Fela da mãe, vamos dar amostra. Gente. Mas vocês não estão entendendo, não cabe na mão aqui. Ó. Olha isso. Ó. Olha isso. É muita. Ainda tem mais ali na caixa. Tudo. Agora vamos dar risada? Tudo do Flair d'Eclipse. Por que nunca me mandaram isso quando lançou o perfume? Não sei. Deixa eu ver se o microfone desligou. Não, não desligou. Nunca me mandaram. Aí agora mandaram essa tonelada. E é sério, gente. A hora que eu abri a caixa, olha isso. É muita amostra. Aí não tem amostra do Malbec Icon. Não recebi nenhuma. Que era a amostra que era pra receber, né? Já que é o perfume que eu comprei. E que é lançamento. E nem veio a amostra... Desculpa. Do Egeo de banana e Egeo de melancia. Ah, Boticário. Falou, viu o nosso vídeo? Falou, vou mandar um monte de amostra. Deu bola fora. Porque mandou tudo do perfume que nem tá mais no hype. É, gente. Meu Deus. E aí eu falei, na hora que eu abri a caixa, eu falei, misericórdia. O que que eu pedi aqui? Eu pedi cinco Malbec Icon, tá? Ó, pedi cinco. Por que que eu pedi, gente? Esse perfume tá realmente muito gostoso. Inclusive, eu pedi cinco pra não ter entrega e já vendi dois. Ele é muito bom. Eu tenho o frasco aqui dele. Tava quase no fim. E aí eu consegui. Iam jogar fora e eu peguei. Ó, tem só um dedinho aqui. Mas este perfume tá muito gostoso. Ó, a tampa dele, pra vocês verem. E aí eu falei, nossa, tá muito bom. Minhas clientes vão gostar. E eu peguei cinco unidades. Já vendi duas. E aí tem três aí, pelo menos, pro de outros pais, né? Então foi esse o meu pedido do Boticário, gente. E se você ficou comigo, coloca a amostra aí. Boticário, você tentou. Mas não valeu. Tá bom, meus amores? É isso. Um grande beijo pra você. Não esquece de deixar o like e seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.